O Google Shopping é uma autêntica máquina de vendas. É de CTR tipicamente 3 vezes superior àquilo que é o CTR normal. É que, efetivamente, o segundo maior motor de busca do mundo é o Google Images, que é um dos erros frequentes que eu encontro em SEO, é que as pessoas não apostam absolutamente nada. Nós já conseguimos reparar nisso em mobile. A taxa de cliques em anúncios em mobile é relativamente alta em comparação com o desktop. Excelente. Portanto, a equipa da Google Bands fez a tradução dos anúncios, para quem já tiver um orçamento considerável em campanhas. As landing page, temos que continuar a ser nós a traduzir. Nós, nos anúncios de interview, nós só pagamos se o utilizador visualizar o vídeo até ao fim ou pelo menos 30 segundos do vídeo. Eu faço anúncios no YouTube já há algum tempo também e, de facto, o custo é baixo e traz muitas visualizações. Eu gosto de trabalhar com uma palavra-chave para o grupo de anúncio. Porque, como o meu foco é o índice coletivo, há um ponto que eu nunca posso esquecer, que é a relevância.